Numa terra mesmo sobre o mar Há um sítio lindo de encantar Cheio de aventuras para ti E que te põem a sorrir Mas não vais demorar A sarilhos encontrar São heróis da cidade Os teus heróis estão a chegar Vem a bela e apaga o fogo E o Paulinho apanha os ladrões E o Corvo apenas quer fazer As neiras a valer Quando as coisas correm mal Os heróis vão nos chamar São heróis da cidade Os teus heróis estão a chegar Os heróis da cidade Gostaria de ver outra corrida Pois, mas ainda falta algum tempo para a próxima Vamos ter de esperar um pouco E não há nada que possamos fazer quanto a isso O momento já sei Vamos organizar a nossa própria corrida aqui na cidade Essa é uma ideia fantástica, presidente Bem, estão prontos para a corrida? Vou precisar da vossa ajuda Caso alguma coisa corra mal Não te preocupes Nós estaremos atentos Sim, eu vou certificar-me que todos Cheguem as regras E que não há batota Isto vai ser mesmo emocionante Gostava de ter podido participar Sim, mas todas as competições Necessitam de alguém A encarregue da segurança E desta vez Isso cabe a vocês Já todos sabem Quem são os carros mais velozes da cidade Oh, obrigada Alice Olá amigos Já estão aqui há muito tempo Suponho que não vão entrar na corrida de amanhã Mas virão apoiar-nos, não vêm? Sim, e tens muita sorte Que eu não vá participar Prometi manter-me de plantão Caso algum de vocês caia numa valeta Ou tenham uma avaria Ah, eu também quero entrar na corrida Mas não tenho carro Bolas Também com a tua sorte Mais provável era terminares em último E tu, Romeu Já deves ser velho demais para participar Bem, tenho de ir Vemo-nos na cerimónia de entrega de prémios Se eu fosse a ti Construiria um carrinho de rolamentos E dava uma lição àquele maníaco Se quiseres, Corvo Tenha algumas peças na garagem Que podes usar para o construir Uau! Um carrinho de rolamentos Que ideia fantástica Obrigado, Romeu Uau! Este sítio está cheio de coisas fantásticas Por favor, para de martelar Nós estamos a tentar dormir Silêncio! Muito bem A corrida está prestes a começar Estão todos prontos? Se ao menos eu tivesse conseguido dormir Houve um maluco qualquer que esteve a martelar toda a noite Para com isso Vamos lá, sua molengona Vai começar Aos vossos lugares Preparar? Ei! Esperem por mim Eu quero entrar na corrida Achas mesmo que tens hipóteses com isso? Nem sequer tenho um motor Não é preciso um motor para se vencer uma corrida As minhas patas de corvo têm muita velocidade Muito bem Às vossas posições Aos vossos lugares Preparar? Partida! Para um carro de corridas como eu Isto é um passeio no parque Deixa-me passar, Sari Eu tenho que apanhar o Hugo Nem penses, Rodinhas Eu acho que estás no lugar certo Atrás de mim Vamos! Isso! É espantoso como desaparecem rapidamente, Corvo Oh, sim! Devem estar mesmo esfomeados por o teu troféu Fomeados? Ao falares nisso Começo a pensar em coisas boas para comer Uma baguete vinha mesmo a calhar Bom dia, meus amigos Parecem estar esfomeados Que tal uma baguete acabadinha de sair do forno? Continua sem mim, Corvo Eu vou tentar apanhar-te daqui a pouco Só mesmo tu, Retro Sempre com fome Vemo-nos mais tarde Hum... Será que consigo pegar uma partida a alguém? Só para tornar esta corrida mais interessante? Haha! Sou um carrinho mesmo inteligente Agora só tenho de esperar Que coisa pegajosa é esta? Socorro, estou presa! Tem calma, Sarah Em breve irão tirar-te daqui Infelizmente eu vou ter que ir O Hugo ainda vai à frente E se bem o conheço É ele que está por detrás desta confusão Hum... Sim, deves ter razão Muito bem A partir de agora vou torcer por ti, Rodinhas Continua, amiga Sara? Por que é que tu estás aí parada? Não sabes que está a decorrer uma corrida? Oh... Eu já sei que foste tu quem fez isto Achas que não consigo ver o xarope no teu para-choques? Não, isto não é xarope Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa menos xarope Adeusinho És um batuteiro Oh, isto é tão aborrecido Quem me dera ter podido participar também Sim, quase que me apetecia que houvesse uma emergência Para podermos pelo menos dar uma volta Serviço de emergências Muito bem Sim Compreendo Recebido A Sara a camioneta ficou presa em alguma coisa pegajosa E não consegue mexer-se Bela, vai até lá e vê se consegues ajudá-la Iuhuuu Pelo menos posso sair Por favor, Alice, também posso ir Pode ser necessário investigar alguma coisa? Não, Paulinho Eu preciso de ti aqui caso aconteça mais alguma coisa Hum... Agora são... Horas de ação! Hum... Estou muito satisfeito com o meu truco do xarope Ai, 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 ai Talvez consiga pensar em algo divertido para fazer às rodinhas Ah, uma ideia! Oh, olá, Sara Por que paraste? Estou presa O Hugo deitou xarope na estrada Ele deve pensar que isto é mesmo hilariante Mas tem cuidado com as partidas dele, Corvo Oh, mas que loucura, Sara! Muito bem Vou manter os olhos abertos Já não devo estar muito longe dele Este carro de corrida é muito rápido, sabes? Sim, estou a ver que sim Força, Corvo! Hum, estranho Esta estrada vai dar ao zoo? Ah, bem Devem ter mudado o percurso ou algo assim Ah, socorro! Ei, rodinhas Decidiste passar o dia no zoo? É uma pena a zoofie não estar hoje Provavelmente vais ficar aí algum tempo Ah, eu devia ter percebido que eras tu Deixa-me sair, Hugo Isto não é justo Eu tirava-te daí com todo o gosto Mas agora não tenho tempo, rodinhas Há uma certa corrida que eu tenho de vencer primeiro Mas como sou simpático Depois disso venho soltar-te Oh, quando te apanhar vais arrepender-te disto Muito bem, até logo Oh, estou feita Sara, o que é que aconteceu? Eu estou presa a qualquer coisa pegajosa Achas que consegues tirar-me daqui? É claro que sim Vou retirar isso com água Segura-te Ai, obrigada, Bela Não há problema Mas despacha-te para poderes voltar à corrida Infelizmente já fiquei muito para trás Eu desisto Só espero que a rodinhas e o corvo consigam vencer aquela peste do Hugo O Hugo? O que fez ele agora? Bem, da certeza que não fui eu quem deitou xarope na estrada Aham, já percebi Vamos ver o que o júri tem a dizer sobre isso Vem comigo até a estação e ficaremos lá à espera dele Pronto, Paulinho Tenho a certeza que em breve irás responder a uma emergência Serviço de emergências Sim Compreendo Muito bem Já vamos a caminho Recebido Paulinho A rodinhas está presa no zoo Vai depressa até lá para a soltares Boa, finalmente Agora são... Horas de ação A rodinhas parecia um pouco zangada Espero que perceba que era uma brincadeira Uhul Para viva, Hugo Então vais à frente, é? Bem, isso não é surpresa alguma Claro que não Eu disse que esta manhã ia ganhar Não te lembras? Oh, sim Claro que lembro Bem, é melhor continuar Tenho um troféu à minha espera Cuidado Não te esforces demais Podes gripar o motor É difícil Isso só acontece aos carros velhos Oh, não Oh, céus Isso não me soa nada bem, Hugo Espera que eu ajude-te Olá, rodinhas O que é que aconteceu? A culpa disto é do batuteiro do Hugo Ele fez com que eu viesse até aqui E depois tapou a saída com uma caixa Estou a ver Vamos ter que investigar este caso Oh, obrigada Pronto Vem comigo até à estação E vamos ver o que o júri tem a dizer sobre isto Não consigo dar nem mais um passo Acho que vou desistir Ah, Hugo? Também desististe? Não, só me lembrei que o meu motor não era revisto há muito tempo E além de mais, eu nem sequer estava assim tão interessado em ganhar E pronto Corvo, pega nesses foguetes velhos e prende-os ao carrinho Tenho a certeza que irão dar-te mais velocidade Foguetes? Será que vão resultar? Claro Só tens que os prender bem Ei, um momento Isso não é batota? Não, não é Todos vocês têm o motor Ao passo que o corvo só tem patas Isto só é justo Obrigado, Romeu Agora atenção Aqui vou eu O Hugo já fez tanta batota que seria totalmente injusto se ele ganhasse Vamos lá ver o que é que o Hugo tem para dizer quando chegar aqui A batota está totalmente proibida nesta corrida Oh, vejam todos Parece que alguém está a voar para a venda Mas que corrida E o vencedor da nossa corrida? O Corvo Calamidade Muito bem Sim, senhores, meus parabéns Eu ganhei? Eu ganhei! Passo a declarar o carrinho de rolamentos do Corvo Calamidade O carro mais rápido da cidade Obrigado E Hugo, uma vez que gostas tanto de mudar cones de lugar Irás ficar encarregue de arrumar tudo Oh Pois é, Hugo E quando terminares, vamos dar-te uma coisa que achamos que gostas Um frasco cheio de xarope como recompensa Awww 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 Become your own artist More than six hours of entertaining movies Nine exciting games Collect trophies to unlock your own secret surprise The Heroes of the City movie app Is the complete entertainment program for your mobile device And then everyone will prepare a new episode Toência Ly fascinating If de novo Você ainda nem viu Marque de Thor Mais Mas Geactivitas Aconte E Night Mas